E aí meus amigos, beleza? Aqui é o Nico e hoje tem uma notícia muito boa para dar para vocês. Adivinha quem que voltou? Tá aí, é bonita. Voltou do mecânico, fez algumas coisas aqui no motor. Tivemos que trocar essa parte porque infelizmente deu um problema ali. A corrente comando acabou comendo parte da camisa, estava vazando óleo. Daí foi pistão, foi biela, bastante coisa. A embreagem também já estava meio feia. Foi feito também a limpeza do carburador, do filtro de ar. Umas coisinhas mais básicas. E tá aí, XL voltando. Ativa. Até veio agora uns detalhezinhos em cobre, olha só. Tá estilosa. Mas é isso aí. Tamo de moto de novo. Graças a Deus ela teve conserto. A gente ainda vai continuar andando de XL. Ela ainda vai estar aparecendo aí no canal. Espero que tenham gostado, que a XL voltou aí e tá na ativa de novo. Claro, eu vou estar um pouquinho mais consciente com ela, sem elevar muito giro, sem fazer tanta loucuragem. Por causa que disse que isso aí acaba interferindo na durabilidade do motor. Agora vão ser 500 quilômetros pra maciar o motor dela. Coisa que eu vou ter que estar andando bem na maciota mesmo. A guerreira tá de volta. Nós estamos de volta aqui com o canal com moto. Não sei se eu vou continuar com os vídeos de bike. Bike é mais pra diversão. Mas, de vez em quando né, vamos gravar uma trilha por aí. Valeu! Deixa aquela curtida. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E fui!